Acabou chorar Todo cacacau na fé, fé, fé No bubule lindo, bubule lindo No bubule lindo No bubule lindo No bubule lindo Talvez pelo buraquinho invadiu na casa Me acordou na cama Tomou meu coração e sentou Na minha mão Abelha, abelinha Acabou chorar e faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelha, abelhinho, faz bonito, escondido Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Em dó de lambu já tenho carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suavemente Que suavemente Em dó de lambu já tenho carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suavemente Que suavemente Abelha, abelhinho Acabou chorar e no meio do mundo Respirei o fundo Foi-se tudo pra escanteio Vi o sapo na lagoa Entre nessa quebó Faz um zoom e pronto Faz um zoom e pronto Faz um zoom Faz um zoom Tão, 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 tão Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.